Peguei um dano moral, sabe de quem? Vocês não vão acreditar. Do Collor. Vocês acreditam? Pegou agora não sei quantos anos de cadeira. Eu me odeio. E o Tribunal de São Paulo me condenou a indenizar o rapaz porque eu feri os pruridos morais dele. Dano moral do Collor. Sabe quanto é o valor? 800 pau. Dinheiro que eu não tenho. É, isso aí. Eu me odeio. Vamos adiante. Podia ao menos processar o calúnio, não é que eu tinha a excepsio veritatis, não é isso que a gente aprende na escola? Exceção da verdade, excepsio veritatis. Podia dizer assim, não, é ladrão mesmo. É, mas está aqui. Ei, Collor, deixa o rapaz. Esse é o rapaz, sou eu. E sabe por quê? Eu defendendo o Lula. Eu me odeio, eu me odeio mortalmente. Eu, para defender o Lula, porque o Collor, o Collor foi para cima do Lula no debate, 1840. E o Collor sentou o pé no Lula, acusou o Lula de ter pedido um aborto da mulher, não sei o que, o diabo. E eu fui para defender o Lula, sentei o pé no Collor. Resultado, está aí o Lula presidente, o Collor provavelmente aliado dele e eu processado. Eu me odeio, professor.